Hoje a pedida é música regional Carlinhos Coma, Carlos Coma, eu chamo de Carlinhos, mas é Carlos Coma e Ana Paula do Arte O que faz a intimidade? Carlinhos, é um prazer tê-los aqui novamente fazendo Prazer é meu de voltar aqui novamente É muito agradável tocar com vocês, para os amigos E essa canção, em especial, que é uma canção bem antiga Uma das primeiras que eu fiz A gente estava até recordando que quando a gente toca essa música A gente lembra do Orlando, né? É verdade Então a gente aproveita pra nessa música fazer uma homenagem A uma das maiores músicas a terra já conheceu Que foi o seu Orlando Brito Isso Então vamos lá, vamos tocar então Ih, diz o nome da música Qual que é o nome? Coração Ventania Carlos Coma Meu coração é detalhinho Calma, tem tantos versos Pelos campos dessas terras de cem fim De cem começos Pula a ponteira dos meus olhos E dói um tanto Me consome, sobe um tanto De ver moças enfeitadas Com claramente os olhos de luar Beijando a mata Deixo o leito de regras Trouxa-se a riola É de posada Essa morena me diz Não beijo Tempestade Não leva amor por caridade Aqui no ano é na viola Que protege da tocaia Na saudade Cantando Moda de viola Só não faço judeu Mas bem eu não coloquei Cantando Moda de viola Só não faço judeu Mas bem eu não coloquei Meu coração é de taquia Calofando em tantos versos Deu os campos Dessas terras de cem De cem começos Pula a porteira dos meus olhos Que olha em canto Com o sol e soma em canto De vermos as minhas deitadas Com o clarão Feito nos olhos De luar Beijando a mata Deixo o leito de regras Trouxa-se a riola Deixo o leito de regras 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 Não leva amor por caridade Afino a água É na viola Que protege da tocaia Da saudade Cantando moda de viola Só não faço chover Mais bem eu não coloquei Cantando moda de viola Só não faço chover Mais bem eu não coloquei Mais bem eu não coloquei Mais bem eu não coloquei Essa é uma boa Essa é uma boa Foi bom eu tocar essa música Pelo menos dá um mais um Com certeza Gente, espero que vocês tenham gostado Até a semana que vem Obrigado Carlinhos Obrigado Ana A gente que agradece Uma delícia estar aqui Que bom Então ó Tchau Até a semana que vem Compartilha hein Escure? A CIDADE NO BRASIL